Gente, seja bem-vinda ao canal. Minha Roseira aqui tá no final da floração, mas o assunto de hoje é cacto. Eu vim atualizar pra vocês o canteirinho que eu fiz há algum tempo atrás aqui no canal, que uma amiga me perguntou, Sandra, como é que tá o canteirinho? O que tu fez? Passa a passo aí no canal. Mostra ele que eu quero ver. Então eu vim mostrar pra vocês e atualizar se os cactos se desenvolveram ou não, se o NPK resolveu. Então vamos lá ver como é que estão os cactos do canteirinho que eu ensinei passo a passo aí no canal. Tá aqui, gente, o canteirinho. Aqui tá no inverno, sempre tá nascendo alguns matinhos. Mas olha só, vou mostrar pra vocês de um por um. Esses aqui foram plantados, estavam pequenininhos. Bota a minha mão próxima pra vocês verem. São os estinópsis, claro, claro, chora. Já tem vários bebezinhos aqui. Quase todos os dias eu venho e arranco essas ervas daninhas. Pularam aqui as pedras tão pouquinho bagunçadas, porque pularam aqui pelo meu muro pra roubar minhas plantas e colocaram algo aqui que bagunçou, ficou marcado. Eu vim aqui e já arrumei. Que aqui fica próximo ao muro aqui, ó. Ó, por aqui foi que entraram pra roubar minhas plantas e colocaram alguma coisa aqui pra apoiar a terra do canteiro aqui, pra apoiar. Eu não sei se foi escada, o que que foi. Sei que carregaram várias plantas minhas. Não foram poucas, não foram só as rosas do deserto. Mas o assunto aqui hoje é atualização. Então, vocês, eu vou deixar uma foto aqui. No final do vídeo, é melhor deixar o vídeo. Pra vocês que não viram fazendo o passo a passo desse canteirinho, não vou deixar a foto não, gente. Vou deixar o vídeo que é melhor. Pra vocês verem o tamanho que os cactos estavam e o tamanho que eles estão agora. Eu vou deixar no final do vídeo. A foto que tiver de capa, essa imagem aqui dos cactos menores, vocês vão lá e clica que vocês vão direto pro vídeo ver o passo a passo de como fazer esse canteirinho. Olha só como tá lindo. E cresceram bastante. Olha só, esse aqui é o... Já deu duas florzinhas. Tá nascendo outra aqui. Eu não sei se dá pra ver, ó. É o coroa de frade. Esse aqui também é a coroa de frade. Já tá começando a nascer a coroinha. Aqui é a euphóbia láctea, láctea, cristata. Eu vou tá tendo que levantar ela um pouquinho, ó, que ela tá cresceu tanto. Eu acho linda a forma que ela tá crescendo, que ela cresce igual um leque. Mas ela cresceu tanto que tá encostando aqui no chão. Depois eu vou vir aqui e levantar mais um pouquinho ela. Aqui tá os cactos aí que eu não identifiquei direito. Você até viu o nome, mas eu não lembro. Que esse aqui que eu comprei como parafuso, que ele não ficou. Eu descobri que ele é da família dos cereus. Ele é da mesma espécie dos parafusos. Olha o tanto que ele já cresceu. Daqui pra cima ele cresceu. Esse aqui também. Daqui pra cima ele cresceu. Olha aquele pequenininho, gente, que eu plantei, que tá lá no vídeo. E esses aqui também. E esse aqui, teve uma partezinha dele que murchou. Eu tirei. E esse aqui é o tamanho. Tem até um matinho aqui. Depois eu tiro. Olha o tamanho. Vou deixar ele crescer pra ficar da altura do muro. E aqui estão os outros. Quem não viu aí, Eu vou deixar no final do vídeo. Aqui tá o cacto Brasílio Opunt. É Cilindro Opunt. É o nome desse aqui. Eu acho ele lindo. Futuramente eu vou tirar ele daqui. Daqui mais um dia. Quando ficar mais apeiadinho. E vou plantar aí um vaso que eu quero que ele fique igual a uma arvorezinha. Ele é lindo. Ele dá umas florzinhas aqui. Esse ainda é no floril. Esse aqui aí é um euphorbe. É láctea também, ó. Esse aqui é um amudinha dela que eu plantei pequenininho aqui também. E aqui o castelo de fadas do gigante. Olha só o tamanho que ele tá. Tá lindo também. Vou tirar daí futuramente. Quando aqui ficar mais apertadinho. E aqui é o cacto de lene Opunt. Ela se deu tão bem aqui no lugar. Que é o tamanzão que ela tá, gente. Essa palma dela aqui, ó. Tá se transformando diferente. Ela não tá forma de palma. Tá forma de triângulo. Então, gente. Meu canteirinho tá aqui, ó. Coloquei o NPK. Foi a primeira vez que eu fiz o teste com o NPK direto na terra. Que eu regava ele antes. Quem não viu aí a dica do NPK, do canteirinho. No final do vídeo, só clicar na imagem desse canteirinho. Que vai aparecer uma miniatura. No final, você clicando, você vai direto pro vídeo. Onde eu ensino a fazer passo a passo. Essa decoração. E plantando os cactos. Então, é isso, gente. Eu agradeço a todos. Quem gostou desse vídeo, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo com mais um Arte ou mais uma dica do canal Sandra Ferraz. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.